A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na noite de sexta-feira, os gremistas comemoraram o primeiro jantar do consulado do Grêmio de Tapes. O evento, realizado no CTG Província de São Pedro, movimentou a noite e trouxe ex-jogadores como o volante China e o goleiro Mazarop. Além das musas do Grêmio, o mascote o Mosqueteiro, o ônibus do Tricolor e também diversos troféus conquistados pelo clube. A renda do evento foi convertida em benefício aos bombeiros voluntários de Tapes.